São 8 horas e 12 minutos, está pronto para trazer as informações o repórter Lucas Leal. Alô Lucas, quais são as informações? Bom dia! Bom dia Márcio, bom dia Apucarana, estou aqui na Praça das Abelhas, aqui na região da Cidade Alta, para, claro, deixar você de casa muito bem informado com as últimas informações da área policial. Vamos movimentar então o setor Márcio Silvestre, vamos falar de furto. Tivemos uma situação de furto ali na região da Vila Formosa. A princípio, de acordo com informações da vítima, de 16 anos, ele deixou o portão aberto ali, que estava descarregando alguns materiais, momento em que o indivíduo entrou na cara de pau e acabou levando a bike aí deste adolescente. E logo ele acionou a polícia, é claro, para registrar o boletim de ocorrência. E até o momento, esta bike não foi encontrada e nem esse indivíduo. E também tivemos outra situação de furto ali no Jardim Ponta Grossa. A informação é que o casal morador da residência saiu para trabalhar por volta das 7 horas da manhã, retornou por volta das 19 horas e encontrou ali a janela da residência arrombada. De dentro da residência, foi furtado dois videogames, controle entre outros objetos. A polícia militar também foi acionada para confeccionar o boletim de ocorrência relativo a esta situação de furto. É complicado, você sai para trabalhar e esses vagabundos, esses vagabundos, petinelo, entram dentro das residências para furtar. Então a polícia militar e a polícia civil já estão no encalço desses vagabundos. Olha só, Marcio, vamos falar de coisa boa agora. Amanhã, dia das crianças, a polícia militar, como sempre, dando o melhor para a nossa sociedade. Amanhã terá o PR Paraná Kids, ali do 10º Batalhão de Polícia Militar. E é claro, estará um ônibus disponibilizado para a criançada saindo ali de frente ao módulo da Praça Rui Barbosa. Então lá, amanhã, terá a apresentação do canil, passeio de viatura, exposição do grupamento de policiais, e também tirolesa, algodão doce, cachorro quente, picolé e as brincadeiras, entre muito mais. Então amanhã, às 9 horas, lá no 10º Batalhão de Polícia Militar, PM Paraná Kids. A equipe da Polícia Militar, todo o batalhão, já está ali preparado para receber a criançada amanhã, dia 12, como é dia das crianças. Todo ano, o 10º Batalhão tem esta promoção ali para as criançadas, já prepara ali uma surpresa, prepara muitas coisas legais. Inclusive, eu, antes da pandemia, estive lá com as minhas filhas. É uma brincadeira ali super bacana, que o pessoal da Polícia Militar prepara. São essas as informações de momento, Márcio Silvestre, eu continuo por aqui. E a qualquer momento surgindo novidade, entraremos ao vivo durante a programação do Canal 38.